O líder carismático, Kerala Sanana Guzmão, é a quarta semana, a visita para a sua vila Maumeta, que sensibiliza a informação sobre a prevenção do Covid-19, que não tem problema mundial. Esse estado de Covid-19 foi ameaçado por uma nação rota, também a comunidade atingida com a autoridade de segurança na autoridade local, onde ele contribui para a prevenção do vírus. E aí o mundo toma, e aí o mundo toma. A retuí de informações, que é a Raiki, que é a Santa Timor-Leste, que é a Calimari, que é a cidade. E até agora, ele ainda não reina mais o seu livro. Então, a barraça de agredir, que é o Menula, e ainda não reina mais o que é a Raiki. Perigoso, tem deves. Perigoso, tem deves. Também lembra o Raul, Raul Rude, fora dele. Para a população, toma, e o jovem ensina. A tua cuidado. A tua cuidado. Também o mundo, também o mundo, aumenta tanto a bebida. Aumenta tanto a bebida. Aumenta a dia, se retaca. Agora, em seguida, a minha, a estação de emergência, se retaca, quando é tudo, então, governo, políticos, é modo de contente. Uau, a gente vai ter uma hora, e a gente vai ter uma hora. E a gente vai ter um dia a hora, ou a gente vai ter uma hora. Se ele vai ter uma hora. Está com uma hora. Raimensa, rico, raimensa, com todos os barraques, de tecnologia barra, muito barraque, mas ela consegue a barra. Ela consegue a barra. Senana Guzmão afirma na São Barac la bela e salva na população do Covid-19, tambem menos controle no Latir Protocolo Organização Mundial Saudiniana, nem estabelece o ONU. Além de nós, que é a relação de Senana Guzmão distribui equipamento de esporto para o Zovem Sira e o Suco Lima, posto administrativo Atauro, Macanesan, Bola, Farda, Rede e Nocelotan. E a ocasião de nós, Senana Guzmão fazemos máscara a moto caixa rito para a autoridade local e a autoridade de segurança. Senana Guzmão distribuímos as necessidades básicas para a comunidade de bit like Sira e identificado o ONU e o Suco Refere. Carino dos Santos, Lamberto da Silva, ZMN.